Um, dois, três. A saudade é a saúde do amor que ainda há, mas de longe, e o poder do fator surpresa que vai com pressa para poder chegar sempre a tempo. O que é o amor? Eu não sei, mas é bom. O que é a vida? Eu não sei, mas é minha. O que é o amor? Eu não sei, mas é bom. Pra onde vamos? De onde vem a canção? Como dizia o cantor, eu quero lhe viver a luz ao dia. Vivendo entre o perdão e o arrasto da nossa graça elitista, que é quase toda a população. O que é o amor? Eu não sei, mas é bom. O que é a vida? Eu não sei, mas é minha. O que é o amor? Eu não sei, mas é bom. Pra onde vamos? De onde vem a canção? Como dizia o cantor, eu quero lhe viver a luz ao dia. Pra onde vem a canção? Pra onde vem a canção? Como dizia o cantor, eu quero lhe viver a luz ao dia. Pra onde vem a canção? Como dizia o cantor, eu quero lhe viver a luz ao dia. O que é o amor? Eu não sei, mas é bom O que é a vida? Eu não sei, mas é minha O que é o amor? Eu não sei, mas é bom Pra onde vamos? Onde vem a canção? Como dizia o cantor Eu quero é livre A luz ao dia Muito obrigado